E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Os Sobreviventes aqui no The Sims 4. E uma das perguntas que eu mais tenho escutado falar é, onde está a Samara e a loira do banheiro? Eu sei que vocês estavam ansiosos e com saudades delas e agora elas estão definitivamente de volta ao jogo. Eu só precisava construir a casa delas e foi muito difícil de encontrar uma casa na galeria que suprisse as necessidades que eu estava procurando. E um dos inscritos deu uma ideia genial, colocar a casa embaixo do Poço dos Desejos. Isso significava fazer uma casa subterrânea. E daí eu me lembrei a casa da Úrsula, aquela que nós colocamos na série de A Pequena Sereia, só que ela precisava de uma bela reformada. Então, no vídeo de hoje, eu estou trazendo para vocês o Speed Decor. Eu decidi colocar a loira e a Samara morando juntas, porque afinal elas se tornaram grandissíssimas amigas. E eu achei que teria tudo a ver, ainda mais elas morarem no mesmo bairro e ficarem super perto da sua família. Então, nessa casa, eu tentei colocar a paleta de cores das duas, que na verdade é o branco com o amarelo. Mas como eu queria fazer alguma coisa com um toque mais assustador, eu também decidi colocar o preto. E mantive o papel de parede original, para dar a sensação de elas estarem realmente embaixo da água e de um poço lamacento e fedido, como o próprio médico maluco falava. Já que a Samara é uma vampira muito poderosa, eu quis fazer o quarto dela com vários objetos que vieram na expansão Vampiros aqui no The Sims 4. E tentei deixar o quarto dela o mais gótico possível, com direito a um caixão super luxuoso para, quem sabe, futuros oba-obas. Até porque eu reservo uma surpresinha maravilhosa para vocês lá no final do vídeo. Então vocês têm que continuar assistindo. E se vocês gostam de O Sobreviventes, já deixem 5 mil likes nesse vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Também me sigam no Stories do Instagram e assistam a todos os nossos vídeos. Ontem nós tivemos vídeos muito legais, inclusive o segundo episódio do Minecraft Infinito do Júnior, que assim como todos os outros, não o notificou. Então galera, passem no nosso canal e assistam aos vídeos e façam uma super maratona nesse final de semana. E não esqueçam de deixarem aquele super apoio pateta. Apesar da loira também ser uma vampira e uma fantasma, ela é bem diferente da Samara. Ela é super romântica. Então eu quis fazer o quarto dela com uma pegada mais delicada, bem colorido, com vários móveis mais modernos. E como ela era uma mãe super dedicada e está louca para se aproximar dos novos netinhos, inclusive dos que estão por vir. Vocês acreditam que eu fiz um cantinho especial no quarto dela, com objetos e brinquedos para crianças, para ela também receber os netinhos em casa, né? Porque não tem nada melhor do que a avó ficar com os netos no final de semana. E galera, continuem enviando sugestões do que é que vocês querem ver nessa série. Se vocês estão acompanhando, Jack e Slendrina finalmente agora estão juntos, namorando. E pode ser que ela até esteja grávida. Se vocês quiserem saber, continuem assistindo para descobrirem. Até porque tem muita coisa para acontecer por aqui, os bebês da Lucy nascerem, a gente mudar o visual de estilo da Estelar, que muito provavelmente fique com o Lucius, mas eu ainda quero fazer uma enquete sobre isso. E falando em enquete, preferi ainda não transformar Lucy em vampira. Deu tanta controvérsia nos comentários que deixei esse assunto ainda abafado. E gente, deem só uma olhada nesta sala que eu estou planejando para eles. Eu fiz questão de colocar na casa da Samara e da loira alguns objetos que as lembrassem do manicômio. Então vejam só, aqui temos o vaso para elas estilizarem. E também um parente do bafudão, que é marca registrada e não pode faltar. Já no home office, que seria uma área de lazer e de atividades, além da mesa, do computador, eu coloquei, obviamente, um cavalete de pinturas, porque a Samara precisa urgentemente voltar a pintar e fazer obras de arte para decorarmos essas paredes que ainda estão nuas. Então coloquei não só o cavalete de pintura, como também a guitarra da Dona Morte, que para quem acompanhou a primeira temporada, se lembra bem que Samara gostava de tocar e que, inclusive, fez uma música para o seu falecido amor. Pus também a mesa de xadrez, que era um dos lugares que eles mais gostavam de ficar conversando e também desenvolvendo as suas habilidades. E com a casa já pronta, foi a hora de mexermos no exterior dela. Como ela foi originalmente feita para a Úrsula, a Bruxa do Mar da Pequena Sereia, ela tinha aqueles tentáculos e várias plantas que lembravam o fundo do mar. E daí eu tentei colocar, então, árvores e arbustos mais vampirescos, secos e assustadores, para, então, nos lembrar realmente uma toca de duas vampiras e uma fantasma, né? Muito poderosas. Coloquei vários arbustinhos, acabei estendendo o caminho de pedras para ficar bem legal e vocês vão ver que eu tentei deixar um toque meio pantanoso. É claro que não podia faltar o Poço dos Desejos, que é como se ele estivesse, literalmente, em cima da nossa casa. Coloquei um poço menor para que elas pudessem acessar e utilizar de fato e botei várias dessas tintas de terreno de terra, gente! Olhem só que legal que ficou! E isso me deu uma ideia genial, fazer uma piscina no fundo da casa! Só que não uma piscina qualquer, mas um lago pantanoso, cheio de vapor e cheio de bolhas, com uma água meio duvidosa, que eu acho que é a cara das duas, eu já fiquei imaginando elas nadando nessa piscina no final da noite. Agora vocês podem ver um pouco do resultado final, porque depois do Speed Decor eu acabei colocando vários outros objetos de decoração com bastante calma e ficou tudo muito lindo e do jeito que eu queria. Por isso, galera, não esqueçam dos 5 mil likes, se inscrevam no canal e acompanhem todas as nossas séries e mostrem o seu super apoio pateta. E vocês se recordam que eu disse que nós tínhamos uma surpresinha para o final? Pois é! Para não deixar as duas sozinhas e carentes, decidi trazer do além túmulo os seus falecidos! O It voltou e vai morar com a Samara! E o Slenderman também está de volta e deixou o loiro do banheiro muito feliz e paqueradora! Então se vocês gostaram da novidade, já deixem a nossa hashtag secreta para quem chegou até aqui! Vai ser hashtag poço pedido! Bom, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!